Chapisquê tá pronta já? Chapisquê tá pronta. Vamos ver se no próximo nos próximos vídeos, se a gente evolui mexendo ali no menuzinho, quem sabe a gente arrisca o último capítulo no difícil. Certo. Aí vem a Alien. Então, eu tô pensando, será que vai vir mesmo? Morre todo mundo. Às vezes eu posso tá super esperançoso pro jogo, porque às vezes aquilo lá nem existe no universo do Alien mesmo, isso foi só eu que assistiu o conteúdo errado de Alien, digamos assim. Não, mas eu acho que não, mano. Será que não? Porque tem um Alien, mãe, isso é fato, né? Esse cenário tá ficando bacana, hein? E aí a gente descobre que o nome dela é Marta. Marta. É o quê? Marta, como você disse esse nome? Marta. Pera aí, galera, vamos todo mundo frear. Tome cuidado, pera aí, deixa eu só ver. Eu tô gravando mesmo. Tamo gravando. Ele já pensou? Já pensou? Tem bichão aqui. Com certeza. Bichão. Então vai na frente, ó. Tô indo, tô indo. Tô cansado de tomar jump scare. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó. Pau no cu, velho. Sabia que tinha um desse. Mas eu atirei, velho. O foda é que ele não... Não adianta você atirar, velho. Esses pau no cu não tão nem aí. Ele trancou, quer dizer. Cara, poderia... Nossa, eu errei no negócio bonito. Opa. Caramba, o Greg é a torreta mais rápido do oeste, velho. Já plantou ela aqui. Do lado errado, pelo jeito. Mas eles podiam continuar deixando o cenário escuro, né, velho? Igual tava no corredor ali. Dá um clima melhor pra... Pra enfrentar esses inimigos aqui. Bem que tá escuro, né, então. Sofrendo aqui. Tô meio perdido, hein, a gente tá meio... Caralho, os bichos tão vindo de trás, hein, galera. Ah, então. Eu tô andando aqui com o Thales do lado e eu... Eita, porra. Eu tô achando meio labirinto esse... Esse cenário aqui. Tá parecendo uma pista da Hot Wheels, o negócio. Opa, lá no fundo tem um malucão, hein. Ah, já mataram, já mataram, boa. Opa, 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 cuspidor. Esse cuspidor, esse fode. Tá dando uma queimadinha nele. Você tá bem. Herrera, tá tudo bem. E continuaram soltando foguete aqui, hein. Deve estar tendo jogo. O que estamos olhando aqui, Tom? Não pode ser jogo do santo. É, pode ser, eu quero dizer... Com essa estrutura... Tem gente aí? Bacana que você não sabe. Né? Melhor ele rindo. O Juliano Joss. Eita. Não, eu tô atrás, eu fiquei pra trás. Tô correndo agora. Vamos lá. Se bem que pra esquerda aqui tem um pouquinho zoom. Ah, eles tomaram mais um pulo aqui, coitado. Mais um? Mas esse foi bug, hein. Já pisquetaram ele aqui. Já pisquetaram ele, transportou. Ué, a gente tá limpado certo. Não. Juliano que tá limpado. Eita. Foi Juliano que soltou um... Uau! Não, não. Não, foi o... Se tivesse a gente teria zoado. Caramba. Uau! Não, foi o... Uau, aí foi estranho. Foi o do maluquinho aí. Ô, porra. Caralho! Mano, esse ácido do chão... Eu nem sei se ele tira tanto dano quanto eu acho que ele tira, mas ele deixa sua tela horrível. É, ele não, tira dano sim, velho. Bastante, por sinal. É uma das coisas que mais tira a vida, velho. Tirando o tiro amigo, né? É. Olha a munição acabando. Eita. Vamos lá, opa. Vamos aí, nossa! Caiu na minha cabeça, mas era um normal. Eu me assustei. Ah, ali no fundo, ó. Ali no fundo, time. Oh, galera, esse daqui eu acho que ele mata numa pancada, hein? Caramba, botaram uma torreta de fogo no chão, espetacular, velho. A minha, a minha. Muito boa. Pra mim, a normal tá soltando fogo. Muito boa. Sim, mas esse bicho destrói uma porrada. Vou usar uma vida aqui. Cadê a munição, hein? Munição e a bem. Ah, deve ter aqui no... Caralho, tô fudido aqui, velho. Parece que algo só se tornou. Eu troquei, eu botei uma... Aí, munição aqui. Eu botei uma metralhadorazinha, velho. Meu Deus, não dura nada. Mas é bom ter vida, hein? Porque... Acabei de gastar a minha. Opa! Deixa bem pra trás, galera. Bem pra trás. A gente explode essa porra. Ah, verdade. Tá bom. Agora não tem mais bicho pra matar. Acertou os três, pelo menos. Opa! Caramba, esse aqui deu uma... Uma cambalhota. Heróis. Opa, vamos seguir. Esse é... Ginástica artística. Opa, seguindo aqui o caminho. E não tem. Não tem porque ficar atrás. Caramba, isso aqui tá parecendo uma repetição, velho. Eu estou achando que a ruína está enviando você em uma direção general. Porra, ela não sabe nem a rota. É, exatamente. Estou mandando vocês aí. Vocês se virem. Está ok. Grave nem a chapa esquerda que está em perigo. Uma vidinha, essa é boa. Aqui tem uma informação. Up top, o que é... Você tem algum visual? A mãe zona. Tem os bichos correm lá em cima, velho. Tem mesmo? Tem. Caramba, só estão vindo os punk agora, hein? Reúnam-se na instrumentalidade. Vamos lá. Ah, mais uma vez que a gente vai subir aqui e se defender. Opa, uma vidinha aqui, ó. Vou usar a minha, então. É, a minha me forçaram a usar. Opa. Opa, galera. Eles mandaram a gente setar alguma coisa aqui, ó. Vamos armar as torretas antes. Bom, aqui de trás ninguém pode vir, né? Vou tacar a torreta aqui. Vou usar meu kit aqui pra... Não, opa, galera. Vou botar uma torreta aqui no meio, tá? Ó, botar uma de choque aqui. Ó, caralho, mano. Minha torreta de fogo tá soltando fogo pra caralho, velho. Eu ia falar isso. O negócio... Ela tá igual a lança-chama, essa porra. É o Charizard. Vou botar uma aqui também. Só que a minha eu acho que tem menos vida que a sua. Por que ela quebrou? É porque cai o ácido do bicho. Bom, peraí. Era um... Era um... Um cuspidor. Mano, os bichos já estão vindo. Vamos ativar, pode ativar. Mano, a gente tá com... Cinco torrentes ativos. Eu vou botar a minha aqui, então. Mais de cinco, eu acho. Vou botar uma comum aqui. Galera, eu acho que a gente precisa só ficar aqui atrás, ó, das torretas. Elas vão fazer tudo pra gente, né? Sei não. Mano, tem muita agora. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Botei as minhas duas, estão nessa entrada. Mano, tem oito torretas, velho. Mas os bichos estão brutos, velho. Mano, mas são oito. Eu tô aqui parado aqui atrás, olha. Olha só isso, coitado do bicho. Tô assistindo os senhores. Tô vendo do que que os aliens se alimentam. Como eles vivem. Caralho, olha o fogo, mano. Isso é louco. Tá absurdo de ladrão isso aqui. Ó o bichão aqui, hein. Meu Deus, isso aqui tá bom demais, hein. Eu acho que talvez se a gente tivesse usado mais ferramenta quando a gente tava jogando no hard, talvez a gente tenha sobrevivido mais. Tinha esse costume. Uhum. Olha isso. Tudo bem que a única torreta recarregável aqui vai ser a do Greg, né. No próximo estágio a gente não vai... Sim. ...delas. Ó, tá vindo o triturador lá, ó. Ó, ele estourou uma torreta. É, ele estoura muito fácil. Ah, mas as outras... Jogar o choque nele. Mas as outras... Ó, as outras vão matar ele, ó. Coitado, nem se mexe. Só consegui trocar um mapa local. Subam para a rampa. Vamos lá. Eu não consigo, né, recolher a torreta? Coitadinho. Não, essas aí não, mano. Que triste. É que a sua, ela é minha infinita. A minha, ela tem um número de bala que ela se explode depois. É, a minha é infinita uma só, né. As outras é igual. Sim. Vê, galera. Opa. Eita, caralho. Boa. Eu não enxergo nada. Eu também não. Eu só tô... Galera, vocês pegaram a munição? Peguei. Eu tô com o suficiente, eu acho. Caralho, tem bicho aqui embaixo. Opa, 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 opa. Tem cuspidor lá no fundo. Cuidado. Tem outro, tem outro. Queima, demônio. Queimechu. Yo, Honaker. O que você pode nos contar sobre quem construiu esse lugar? Ah. Bem, todos os metais são escuros. E isso é interessante. Eles não precisam ser. Isso pode ser uma escolha estética. Meu Deus do céu. Você viu, o metal não precisaria ser escuro. Não, não precisa ser escuro. Agora o cara vai... É designer, ele. Designer. Vai dizer o que pode e o que não pode. Ele falou que não precisaria. Não precisa ser escuro. Você quer dizer que alguém pintou. Eita, uma zaranha. Aranha? Que? É. Vocês não viram aqui descendo? Uma zaranha? Infelizmente, não. Saíram desse buraco. Uma zaranha branca. Caralho, branca? Atrás do Greg. É diferente o bicho, não? É bem pequenininho. Parece uma zaranha. Não vi. Infelizmente. Ah, e aqueles. Nem tem aranha, na verdade. Mas o Thales está metendo o louco aqui. Pode ser um filhote de alien, né? É verdade. Zenos, atrás. Vamos lá. Caramba, já soldou. Eu não sei nem como que essa torreta parece tão rápido, velho. Boa. Ou para a direita. Opa, direita? Eita, nós. Está assusta. Pela esquerda não dá. Caramba, muito boa essa torreta. Olha o estuprador, hein? Mano, o Zangão é o que corre e vai embora, né? Espera aí, vamos ficar perto, vamos ficar escondido aqui. Cadê ele? Matamos já. Ah, já? Não é possível. Morreu, velho. Morreu e dá pouca vida. Na hora que ele ia fugir, o míssel acertou. Que velocidade. Confia. Como, rapaz? Confia no time. Não, confio. Opa, munição. Ah, tô precisando. Maravilhoso. É a parte mais feliz da missão. Podia ter vida também. Se bem que agora eu até tô com vida. Ah, vira a gente tá bem, mano. Você tem uma reserva? Tenho uma. Ah, então que sucesso. Mas é que no início do capítulo tava punk pra mim. Mano, é pra cá. Eu pensei que sim. É verdade, é pro outro lado, ó a bolinha. Eita, olha o Sabo aqui. Eu não tô vendo bolinha, onde é que tá essa bolinha? Safado. Ah, agora eu sou certo. Ah, agora eu sou certo. Faltava o Luz. Ah, aqui. A gente tem que ativar o... O scanner. Tá aí o scanner. O foda é que eu tô sem... Torreta. Deixa eu ver como é que eu tô. Eu tenho duas torretinhas. Uma elétrica e uma de fogo. E a gente vai ter que ficar aqui esperando de novo, é isso? É. Porra. Olha esse safado aqui, ó. Opa. É, essa porta não vai abrir mesmo? Não abriu. Tchau. Opa, tem mais ali. Cara, a assistência de miro desse jogo e nada é a mesma coisa. Então, o que é aquilo no teto? O que é aquilo no teto? É uma russa falando. A living battery. Ah, não. Ih, galera, vamos pegar essa torreta de novo. Não tem. Eu já vou colocar essa que eu tenho aqui, ó, de fogo. Eu vou botar... Pera aí, eu vou botar... Eu tenho oito minas. Tem uma de fogo aqui. E uma elétrica eu vou por aonde? Por aqui do lado. Pera aí. Uma torreta não mata a outra, né? Elas são parça. Não, não. Elas são parça. Ah, bom. É, porque eu botei uma perto da outra. Não sei se uma vai fritar a outra. Bom, então eu vou mandar aqui. Tão vindo daqui da direita, galera. Carregar aqui. Ah, essa de fogo que eu achei que eu tinha pego não é de fogo. Ela tem... É tiro, é bala incendiária. Isso. Eita porra! O que é isso? Não sei o bicho pôr, isso não é de fogo. Opa, por aqui não. É, exatamente. Ô, cuzão, volta aqui, tá louco? Não, por aqui... Eita! Ah, passou um por mim? Não. É sério que era só isso? E eu botei o torreta no chão? Não. Não acredito. Se ela nos mandasse sair daqui, mata ela. Mano, acabou. Era só ir mesmo. Não consegue, né? Encontrou o negócio. Provisão oculta? É, achei um item aqui. Aqui tem uma informação. Opa, ganhei uma arminha nova e uma arma sentinela incendiária endurecida. Exatamente. Opa! O Gregorio nem reage. O Gregorio não, o Thales nem reage, mas... Não, aperta. Não, não, quero dizer, nem tem um... Filha da puta! Ah, não. Aqui eles... É tão sacana a posição que eles colocam esse bicho. Galera, eu não sei se vale a pena... trocar tiro com eles. Porque o cenário tá mostrando aqui... Eita! É, louco, mas o Juliano fala S e larga a torre, Gregorio. Não, não, mas é porque apareceu um monte na minha frente, Jesus. Mas eu acho que aqui dá pra correr, ó. Não parece ter nenhuma limitação. Eita porra! Parece um centro de controle. Reunir-se na plataforma. Não, 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 cuidado. Isso é uma opção antropomática. Ih, vai dar merda. Opa, tem vida. Eles sabem que pode pegar as duas caixas, né? Verdade. Ah, é? Qual outra caixa? As duas. Tipo, não é abrir uma vez. Cada um pode abrir uma vez. Be ready. Ah, é. Eu ganhei duas torretas aqui, né? Incendiária endurecida lá. Eu ganhei um zangão de avaliação. Eu também. É igual pra todo mundo. Ah, porra. E aqui nós vamos. Signals estão fechando. Eu acho que eu soltei um zangão também. Mino, drone! Paralho, mano. Solta! Não tô enxergando o que tá acontecendo. Não, é. A torreta do Gregory. Eu e o Thalys com lança-chama, se a gente pegar aqui... Será, hein? Ninguém vê porra nenhuma. Ninguém enxerga nada. Não, eu não tô enxergando porra nenhuma, velho. Cara, eu não tô vendo nada, velho. As torretas estão mais rápidas que eu. Isso aqui vai ser uma maravilha no vídeo. Vai dar pra ver tudo. 3-Army. Opa, opa, opa. Um guspidor aqui. Cara, cadê esses malucos, velho? Aqui, ó. Esse zangão, ele é o quê? Ele é tipo um drone que tá filmando a gente só? É. Porque eu não vejo muita função pra ele. Ver conhecimento, mano. Alguma coisa vai explodindo, vai. Eu até saí dessa área central achando que ia tudo pro espaço. Não, mas ainda não veio aquele alien novo, então... Então ainda falta coisa. Peraí, eu ia usar a vida, mas eu acho que ainda não precisa, não. 600 ainda dá pra levar. Daqui a pouco eles avisam. É... Olha aí, ó. Segundo zangão. Cadê ele? Aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Cadê ele? Tá me batendo, velho. Ele conseguiu fugir, não? Não tô enxergando mais nada. Eu também não tô vendo nada aqui. Ah, olha ele aqui, ó. Ah, não. Esse aqui é outro. Esse aqui é o Chica Moura. Mano, cadê o maluco? Nossa, tá na minha frente. É claro. Tchau. Tchau. Boa. Meu Deus, eu pensei que era eu soltando o lança-chama, era a torreta do Greg, velho. Eu tava em cima dela. Tem alguma coisa nova pra fazer, não? Ah, eu tenho que olhar melhor o mapa, mano. Ó o puto aí. Agora morreu, ó. O que tá vindo, hein? Opa, onde, onde, onde? Ah, tá, 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 tá. Ah, ele tá querendo bater na minha torreta. Mas esse aí era o comum, era o comum. Tem um guspidor aqui parado. Ainda bem que ele tá parado. Bugou. Galera, vocês pegaram o vidro aqui. Peguei. Essa daqui é a minha? É. É. Se você não pegou, é. É que eu tava na dúvida se eu tinha pego. Eles estão saindo. Pega e relade. Eu acredito que eu tenho decifrado os controles. Eita, é verdade. Tinha até usado a vida já aqui, por quê? É a nave lá do filme. É a nave do filme, né? Que o cara não sabe correr pro lado. Ele deixa ela passar por cima. É o dono, tigante. É, é verdade. Vamos lá. Pô, deve acabar agora, exatamente. E o próximo é a gente entrando na nave, aparente. Pô, tá indo bem rápido sem ser no modo... O power. Né? Vocês querem voltar pra lá ou... Taca-lhe pau no... Taca-lhe pau na máquina. 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 O que é isso?